Hello again! How are you? I'm great! And you? Great too! Bacana! I'm very happy today! And you? You're happy too? It's a good day, ok? It's in the afternoon, a tarde! It is a record class. Essa é uma aula gravada. A nossa aula ao vivo nós tivemos ontem, não é? Estamos falando sobre a farm, sobre os animais, ontem nós falamos sobre os animals e os filhotinhos. A gente dá uma revisão da aula de ontem e daqui a pouco, tá bom? E eu quero apresentar para vocês mais um livro. Como é gostoso ler, não é? Ler em inglês é read, reading, leitura. E desde cedo é bom a gente gostar de ler. I love reading, ok? Eu amo livros, eu gosto de ler e gosto de aprender. Eu espero que você também goste. Então vamos lá? Quero apresentar para vocês, new book. Start the book! Helpful Tractor Written by Melinda Melton Crow Illustrated by Chad Thompson O trator ajudador. Olha que gracinha, não é? Então nós sabemos que muitos fazendeiros farm, eles utilizam de materiais para o serviço diário. É claro que nas farms, né? Atuais, hoje em dia, não é mais como antigamente, em que o homem levava muitos dias no serviço só, né? A tecnologia, as novas maneiras de plantar e colher nas farms, melhoraram a vida do farmer, fazendeiro, né? Mas vamos dar uma olhada nessa historinha que é tão divertida. Vamos lá? Pay attention, let's read. School bus, tractor, fire truck and train are friends. Yes! School bus, ônibus escolar, tractor, trator, fire truck, o caminhão do bombeiro, de corpo de bombeiro de apagar o fogo. E o tramp, wey, são amigos. Are you friends? Do you have friends? Você tem amigos? Friends is good for life, ok? Come on. Tractor was not in his garage. Uh-oh. O trator não estava na garagem dele. He was going to work. Ele estava indo trabalhar. Então, olha só, ele tinha alguma coisa para fazer. Será que esse tractor reclamava? Ah, não. Tem que levantar cedo para trabalhar. Ih, de novo. Olha a carinha dele, não é? Essa é uma história de brincadeira, não é? Mas nos ensina tanta coisa. Quer ver? Vamos lá. Tractor got gas. O trator tem gasolina. Então, ele tem que colocar gasolina, gas, gasolina, gasolina. Tractor filled his tires. O trator tem que encher os pneus. Porque ele tem que estar bem, não é? Tem que estar tudo organizadinho. Então, vamos lá. Tractor was ready to go. O trator estava pronto para ir. Então, estava na hora de ajudar na farm. O farmer, ainda é farm, e ele estava pronto para ir. Continua. Tractor went to the farm. O trator foi para a fazenda. Tractor helped all day. Ele ajudou por todo o dia. Olha aqui, cantando alegre. Será que a gente também pode fazer as nossas coisas, nossas atividades alegres? Será que nós podemos também fazer as coisas que vem a nossa mão para fazer sem reclamar? Ah, não. Não quero, não. Ah, não vou fazer, não. Se nós, né, aprendermos a fazer as coisas que nós temos que fazer com alegria, vai diminuir o peso das atividades. O que você acha? É bom pensar. Vamos embora. Tractor was tired and dirty. Ah, ele estava tired, cansado e sujo. Porque o trabalho is hard, pesado. Então, agora ele aparece aqui todo sujinho e cansado. Tractor went home. Então, ele foi para casa. Foi para o lar. Here comes tractor, said train. Aqui está o trator, disse o train. Tractor worked hard today, said school bus. O trator trabalhou pesado hoje, disse o school bus. Agora é a nossa vez de trabalhar pesado, disse o caminhão do fogo. Time to get clean, said tractor. Time to get clean, said tractor. Time to get clean, said tractor. A hora de lavar, de limpar. Que história bonitinha, não é? Veja bem que nós lemos uma história em inglês em pouquíssimo tempo. Important, não é? Muito importante. Bonitinha demais. Vamos agora para outra parte do nosso lissem aqui. Vamos dar uma olhada nessas gravuras que aparecem aqui. A brincadeira é identificar o vocabulário e ligar. Primeiro eu já fiz. Vamos ouvir? Então, vamos lá. Listen and point. Match. Então, listen, point and match. This is a farm. This is a cow. Cow. This is a cow. This is a duck. This is a goat. This is a goat. This is a hen. This is a hen. This is a sheep. This is a sheep. This is a horse. This is a horse. This is a rooster. Então, muito bem. Então, agora vamos ligar. Muito bem, good. Aqui. Aham! E aonde aparece o outro duck? You see? Yes, duck. Ah! Farm. Yes, cow. Where is the other cow? In here? Yes. Cow. This is a hen. Where is the shadow hen? Where is the shadow hen? Yeah. In here. Good. Ship. Where is the shadow hen? Ship. Yes. Repeat. Okay. Farmer. Again. Farmer. Cow. Yes. Duck. Goat. Ham. Ship. Horse. Uh-oh. Horse. Yes. Yes. Husser. Yeah. Muito bem. Bacana demais. Então, vamos dar lá uma relembrada, não é? Na aula de ontem. Olha só. Ontem, deixa eu passar aqui, yesterday, Tuesday, today, Wednesday. E vocês vão ver essa aula, tomorrow, Thursday. Eu tô gravando hoje na quarta-feira, mas ela estará disponível pra vocês amanhã no horário da aula de inglês gravada. Bem, na aula de ontem que tava a Julinha e a Fernandinha, nós vimos essa atividade aqui, né? A brincadeira aqui era o escutar os numbers e marcar aqueles que tava errado. Depois, nós vimos sobre os babies animals. Vamos escutar sobre os babies animals? Track 20. The calf is the cow's baby. The duckling is the duck's baby. The chick is the hen's baby. The foal is the horse's baby. The kid is the goat's baby. The lamb is the sheep's baby. Yes. Então, a brincadeira aqui era a gente ver os filhotes, né? Os babies dos animais e circular, né? As meninas fizeram. Então, duckling é o filhotinho do duck. Kid é o filhotinho da goat. Cheek, da hen. Lamb, da sheep. Calf, o bezerrinho, da cow. E foal, do horse. Não é? Então, nós estamos falando sobre a fazenda, sobre a farm. Estamos trabalhando esse vocabulário. Depois, nós paramos na aula aqui e hoje eu quero essa aqui. Tá bom? Então, eu tô na página 29. Vamos avançar. Listen and point color and say. Então, escute, aponte e colora. E venha colorir, pintar e dizer. Tá bom? Pinte, né? Color, colorir. Tá? Então, vamos lá. Track 22. Where are the ducklings? On the calf. Where is the calf? In front of the tree. Where are the kids? Under the foal. Where is the fall? Behind the tree. Where is the chick? In the barn. Where is the lamb? Next to the calf. Muito bem. Então, o cricket, né? A irmãzinha, a little girl, vai perguntando pro cricket, né? Onde estão os animais? Where is the chick? Where is the dog? Where is the lamb? Where is the calf? Onde estão os filhotinhos, tá bom? Então, aqui você vai escutar, apontar e depois colorir. Vamos ouvir de novo. Track 22. Where are the ducklings? Aí. Where is the duckling? Onde está o patinho? Vamos procurar aqui. Oh, oh. Where is the duckling? The duckling. O patinho. Vamos ouvir. On the calf. Where is the calf? Então, ele está aqui, ó. Ah, muito bem. Vamos circular. Where is the calf? Where is the calf? Ele pergunta, where is the calf? Onde está o bezerro? O bezerrinho. Oh, yes. Find the calf in the peatry. Ok? Oh, oh. Where is the calf? In front of the tree. In front of the tree. Então, aqui, ó. Está de frente a árvore. In front of the tree. Where are the kids? Where is the kid? Kid é o cabritinho. Não é o filhote do gol, da cabra. Under the foal. Only the foal. Only the foal. Então, ele está. Vamos procurar onde está o cabritinho. Ah, ele aqui, ó. Only the foal. Ah, ele aqui, ó. Muito bem. Next. Where is the foal? Where is the foal? O potrinho. É o cavalinho, o bebê, o potrinho. Vamos escutar? Behind the tree. A hundred tree. Então, a hundred tree. Está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ai, que bonitinho. Vamos escutar o outro. Where is the chick? Where is the chick? Chick. O filhotinho da renda, a galinha. Cadê o chick? Where is the chick? Find the pigs, the chick. Hum, in here. Tiki. In the barn. In the barn. Está lá dentro do celeiro. Barn. Celeiro, onde eles ficam. Lébora do rio. Where is the lamb? Where is the lamb? Lamb. O cordeirinho. O carneirinho. Where is the lamb? Next to the calf. Next to the calf. Ah, ele aqui, ó. Oh, mas é muito bonitinho. Acabou? Muito bem. Então, a brincadeira é essa. Duck. Chick. Cow. Lamb. E nós achamos, e? One, two, three, four. Muito bem. E agora, você pode colorir o horse, na cor que você quiser. Horse. E a cow também. Ok? Na cor que você quiser. Mais uma página. Ai, que bonitinho. Então, aqui nós temos animals. Kangaroo. Koala. E o kitten. Kitten é o filhotinho da gata. Da cat. Tracto 23. A kitten is a baby cat. K. 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 Kitten. A koala lives in the forest. K. 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 Koala. Koala. A kangaroo is not a farm animal. K. 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 Kangaroo. Muito bem. Então, aqui, olha só. Aqui nós vamos circular apenas o baby. Não é? É fruto só. A kitten is a baby cat. Koala. Então, vamos ver aqui, ó. De novo, ó. Track 23. A kitten is a baby cat. Então, a kitten is a baby cat. K. 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 Kitten. Kitty. A koala lives in the forest. A koala lives in the forest. O koala mora na floresta. Mas ele é muito fofinho, ó. K. 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 Koala. 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 A kangaroo is not a farm animal. K. 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 Kangaroo. Muito bem. Ela falou, sim, que o kangaroo não é um animal da fazenda, né? Você vai encontrá-lo na Austrália. Eles são muitos comuns lá, são animais espertos, a mamãe carrega o filhotinho numa bolsa, os animais foram todos criados por Deus. Cada um deles tem uma função, não é? Cabe a nós cuidarmos de todos eles, desde o animal adulto, o animal, adulto, até o que é o filhotinho, até aquele que nasceu na nossa casa ou não, não é? Na verdade, nós temos que cuidar das nossas florestas, os nossos bichinhos estão sofrendo muito, porque põe fogo na floresta e eles não sabem pra onde ir, eles não são como nós. Eles não sabem tomar decisões, não é? Eles não sabem muitas vezes pra onde ir, porque eles vivem por instinto, não é? Se a mamãe quer ter um filhotinho, ela faz isso por instinto, dado pelo próprio Deus, diferente de nós, não é? Grandes seres humanos, que podemos falar, pensar. Os animais, eles dependem de nós, não é? Pra eles viverem, pra eles crescerem bem. Então, a proposta hoje é, vamos cuidar dos nossos animais? Isso mesmo, e isso aí, né? Esse cuidar dos animais, pode ser a nossa primeira ação de graça, Thanksgiving. O Thanksgiving é um feriado americano, onde eles tiram um dia pra agradecer a Deus, não é? É sempre no mês de novembro, e eles oram agradecendo a Deus pela colheita, pela família, pelo trabalho. Nós devemos também agradecer a Deus. Thanksgiving, thanks God for my family, my house, my food. I love you, God, because you take care of me. Eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Que tal você agradecer a Deus pelos animais, ok? Kisses, I see you next day class. Bye bye, I see you. Kisses in your family, bye bye.